Bom dia, boa tarde pessoal, acabei de chegar do trabalho e vou aqui diretamente para onde? Para o fogão, para fazer a janta, já é 12h14 e essa semana vai pela manhã e vou fazer hoje uma receitinha bem básica, né? Muita gente conhece e para a gente que é do Nordeste a gente come bastante esse arroz, né? Principalmente nas casas de família, vai bem simples. Hoje eu vou dar só uma incrementadazinha, tá bom? E vai ser uma receitinha bem rápida, porém não vai ficar muito comprido esse vídeo, tá bom? Minha filha está desejando comer esse arroz de leite com carne de sol. Lembra aquele vídeo que eu fiz anterior da carne de sol? Prepara só como fazer a carne de sol, né? Salgar a carne, pois é. Hoje eu vou fazer, ou acompanhar esse arroz de leite, vou desfiar a carne de sol, né? Refogar ela e comer com esse arroz de leite. Pois fica aí com a gema artelosa e não esqueça de deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais e comentar, tá bom? Bom, pessoal, já adiantei tudo, né? Passei bem rápido. Lavei o arroz, eu gosto de lavar o arroz, né? Aquela coisa de jasmin. Eu não sei se dá certo com essa lápida, né? Bom, eu lavei aqui mais de uma xícara de arroz. Já deixei secar, né? Assim que cheguei de trabalho. Lavei e deixei escorrer, né? Na verdade, não é para secar um pouco mesmo a água, não é para adiantar. E vou adiantar aqui a água quente. Como eu quero que ele cozinhe bem, eu vou começar cozinhando com a água mesmo, já perdi. Começar com a água para depois colocar o leite. Bom, agora eu vou levar no fogo, né? Para adiantar. E quando ele já estiver quase cozido, aí eu volto para mostrar para vocês o que eu vou usar em toda essa receita. Bom, pessoal, não sei se dá para ver, acho que está ficando bastante luz. Olha, aquela quantidadezinha de água que eu coloquei, ó, já secou, só mesmo para dar uma ajuda. E vou colocar o leite. Leite aí é o quanto baixo, né? Com certeza eu estou a fazer esse arroz, né, minha gente? Mas eu vou ensinar a maneira que eu faço, não é isso? E aqui eu vou deixar cozinhar mais um pouco, cozinhar mais um pouco e vou colocar mais leite. Com certeza aqui vai levar mais leite, viu? Eu quero ele bem cozinhado, bem papa mesmo. Isso aqui vai levar mais leite ainda. E vou deixar ele aqui cozinhando. Fogo baixo. E vou adiantar a carne. Bom, pessoal, agora eu vou adiantar a carne, né, a carne de só. Vou fazer a carne desfiadinha. Olha só com o tabunete a carne, ó. Congelei. E, né, fiz poção e congelei. Olha só com o tabunete. Aqui eu coloquei um pouquinho de azeite. Só pra agredar ela, né? O chão tá quente. Vou deixar mais um pouquinho. E aqui tá o arroz. Olha só, pessoal. Olha só que vai pesar mais leite. Aí eu vou adicionando, tô adicionando, né? Quanto mais leite, melhor vai ficar. Aqui poderia também o leite de coco, né? Mas eu queria fazer com o leite mesmo, aqui e gado. A próxima eu faço com leite de coco. Eu amo com leite de coco. Só. E tá cozinhando ele um pouco baixinho, viu? Já pra não pegar. Deixa ele abertar um pouquinho. Tá melhor. Bom, aqui já tá pronto. Vou adiantar a nossa carne, né? Pra ele ter uns pedacinhos de gordura pra dar sabor. Pra que ele queria aqui dar sabor, derreter, né? Pra pegar o sabor na carne. E aqui eu vou... E aí eu vou adicionar a nossa carne. 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 Bom pessoal, ele aqui já está no ponto Eu vou desligar e vou colocar o recipiente de um ingrediente só para bater e já no arroz Olha só o que é bonito Deixa ele aqui guardadinho, reservado, que na hora da azeite ele vai estar mais secinho e cremido E aqui já concicou, agora eu vou passar no processador e vou colocar ele Bom pessoal, vou falar um pouco mais alto, porque esse aqui está chiando e eu vou deixar que essa gordurinha soltar mais o sabor dela, aqui na carne, vai ficar mais gostosa E vou colocar um pouquinho de cebola para processar, para dar ainda mais sabor Olha só, aqui eu já desliguei, né, que uma panela é absorvida, ela vai continuar aqui cozinhando Eu tenho um pouquinho ainda de nata, né, das minhas natas que eu gosto Olha só, coloco nata, isso aqui é coisa do interior, viu pessoal? Minha mãe, as minhas de todos os países Ainda muita nata, quando a gente era pequeno, não tinha dinheiro, não tinha nada Ou era uma colher de manteiga ou era nata Se tivesse leite em casa, né, também Isso, e um pouquinho, né, só um pouquinho que essa manteiga aqui, pessoal, é manteiga da terra Só que aqui na noruega fica, ela fica assim, pastoso por causa do frio, né Olha só E aqui eu já desliguei, né, já desliguei porque ele vai esfriar e vai ficar mais cremoso, né Vai secar um pouquinho E aqui a manteiga tá derretendo a nata, né Hummm Olha só, que delícia Minha filha fazia que tá desejando isso aqui, eu tenho que ir fazer, né Fazer o que? E eu também gosto Adoro arroz de leite É assim, pessoal A nossa janta brasileira na Noruega, né, aqui na nossa casa Inclusivemente tá aqui na minha casa, não sei nas outras pessoas Mas aqui está, pra quem quiser, né, fazer deixecinho E aqui, pessoal, eu ralei queijo de coalho, certo? Pra ficar sofisticado E vou deixar ele aí, né, na pinturinha aí que ele vai derreter Olha só como ficou bonito Vou mostrar aqui pra vocês antes que eu fecho A carne já ficou no ponto Agora eu vou passar no processador E olha aí o nosso arroz Olha o nosso arroz Com queijo de coalho Com manteiga da terra Com nata Meu Deus do céu O nosso arroz Com queijo de coalho Com manteiga da terra Com nata Meu Deus do céu Vou usar agora Vou usar agora pra refogar a carne Tá acabando minha manteiga E a carne só A gente tem noção Foi tudo de bom Bom, aqui a manteiga já derreteu Eu vou refogar um pouco a cebola Deixa ela refogadinha bem boa aqui Deixa ela murchar, né? Pra ela murchar Aí eu vou e coloco aqui a carne Hum, deixa que cheira um pouco a manteiga aqui Bom, pessoal Já caramelizou minha cebola, né? Esse ponto mesmo que eu quero E olha assim Só passei o processador bem rápido, né? Não quero usar moinho, essas coisas Não tenho mais como colocar aqui Depois da refogada da minha cozinha Mas enfim Vou aproveitar tudo E eu dei aqui só uma refogada Lembrando, pessoal Eu não precisei colocar, né? Vocês já viram Quem não viu o vídeo da carne de sol Vocês vejam Pra ver como é que ficou E como é que foi feito, né? Muito simples Porém tem alguns truques vinhos Olha isso E a carne tá cheirando demais, pessoal Tá cheirando demais mesmo E não precisei colocar de molho, né? Pra tirar o sal De nenhum segredinho Já ficou na medida, viu? Hummm Bom, pessoal Aqui se eu quiser fazer uma paçoca, né? Eu colocaria farinha Mas isso aqui não vem ao caso, né? Eu tenho que comer com arroz Com arroz de lente E também pode ser Mas eu quero assim Hummm Já tô dando água na boca Eu sei porque quando eu tô fazendo comida Eu sei porque quando eu tô fazendo comida Já tô dando água na boca É que é o cheiro, pessoal É que não dá pra vocês sentir, né? Se tivesse pra vocês sentir Hummm A gente rever realmente, né, gente? Vai cheirando demais A carne só é bom demais, né, pessoal? É uma delícia E... Né? Coloquei... Ah! Esqueci de falar O coentro, né? Picadinho e cebolinha E vou colocar uma tomatinha Cortada, né? Com a tomatura Para fazer esse colorido E aqui tá O nosso jantar de hoje Bem simples Porém, muito gostoso Né? Isso é o que vale É o sabor Não é isso? Hummm Que delícia Vamos comer, viu? Aqui é suficiente Até demais Pra não Não comenta se acabar Pessoal é minha filha Hahaha Que ela ama Olha só, pessoal Depois que esfriou mais Olha só Olha só Olha só a consistência Ó Ó Ó Que delícia Que tá E o queijo É tudo arretido por cima Você vê É tudo aqui O queijo de quale Hummm Tudo de bom Agora vou montar o prato E vamos jantar Que o marido já chegou Olha só, pessoal Depois de montar Olha só Olha só Que delícia Espero que vocês tenham gostado Né? Nesse simples vídeo Só para compartilhar aqui com vocês A nossa janta Olha só essa amarelinha O queijo E não esquece de deixar o seu like, né? E muito obrigada Muito obrigada Para os meus inscritos Os novos inscritos Que Deus abençoe cada um de vocês E aqui tá a nossa jantinha Tchau 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 Tchau